Olá pessoal, entre os destaques do Jornal da UFIS de hoje está a campanha Copo Zero, que busca incentivar o uso do copo pessoal no restaurante universitário da UFIS. Além disso, Aracaju vai sediar o 6º Congresso Internacional de Estudos Jurídicos. A gente também repercute que aleitamento exclusivo salva cerca de 6 crianças por ano. E no quadro História Hoje, você vai ficar por dentro dos 29 anos da morte de Raul Seixas. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.